O projeto de lei 5269 de 2021 foi criado com o objetivo de instaurar um programa para o fornecimento de absorventes higiênicos nas escolas municipais de Patos de Minas. Entretanto, o projeto não foi aprovado na Câmara por inconstitucionalidade. Mesmo que seja pequeno custo, pequeno gasto para o município, na verdade ele gera gasto mesmo, porque se o município for adquirir os absorventes para essas adolescentes, então tem custo. Então por isso que ele foi julgado inconstitucional. A necessidade, segundo a vereadora, foi percebida devido a carência de adolescentes em situação de vulnerabilidade que não tem condições de comprar o produto e até faltam às aulas por falta de suporte da própria escola. Partindo, primeiro da minha experiência, que eu estive à frente de direção de escola há muitos anos, a gente constata mesmo que várias adolescentes, principalmente as adolescentes mais carentes, elas não possuem poder, a família às vezes não tem poder aquisitivo para estar adquirindo esses absorventes para a filha. E muitas vezes essas famílias são numerosas, tá? Então assim, essas meninas, elas, assim, todo mês, elas pedem para sair mais cedo da escola, tá? Ou às vezes elas faltam de aula porque não tem o absorvente, elas já sentem, assim, muito constrangimento, tá? Então assim, isso é uma realidade que a gente vive nas escolas. Mesmo sem aprovação da Câmara, o projeto será apresentado ao município, como proposta para que a prefeitura crie uma nova lei voltada a essa necessidade. Como ele é inconstitucional, nós vamos fazer uma indicação para o prefeito, para o executivo, para que o próprio município, o próprio executivo, elabore uma lei em caminho para cá, né? Para a gente votar a favor. Até porque o município, através do FNDE, vem recurso para manutenção das escolas, vem recurso para produtos de limpeza e higiene, né? Então a gente sabe que tem esse recurso, sim, tá? Que tem como o executivo arcar com isso aí.